3, 2, 1, foi! Todo mundo pergunta, chega o inverno agora? Ai, Tati, é verdade que no frio queima-se mais caloria? Realmente, tem estudos que ainda dizem que não, mas assim, pela vivência que nós temos hoje, a gente crê que é verdade, porque o que acontece no frio? O nosso corpo, as articulações, claro, tá frio, a temperatura do corpo, ele fica frio. E quando a gente pega, precisa esquentar o corpo, a termogênese do corpo, ela aumenta. Então, como que ela aumenta? Acelerando o metabolismo. Então, no frio, pra gente chegar à temperatura pra aquecer o nosso corpo, o metabolismo, ele acelera demais. E o metabolismo acelerado, ele queima-se mais gordura. O pessoal vai correr, enche de cruza, né? Enche, assim, é, você vê, às vezes, tá lá no lago, tá na praça correndo, tem o pessoal no calorzão, correndo com a blusa de frio. Na verdade, pra nós isso é mito. Porque o que acontece? No calor, o nosso corpo, ele já chegou à temperatura que precisa. O que vai acontecer é que você vai transpirar mais, mas não que isso, vai acelerar o teu metabolismo. O que o pessoal acha hoje? Que você transpirando, você tá queimando mais caloria. Então, não é a transpiração que queima a caloria, é o seu metabolismo acelerado. Então, enche de blusa, de frio, causa, achando que assim vai aquecer mais o corpo. Aquece o corpo, mas não acelera o metabolismo. O pessoal sempre chega no verão, quer o corpo do verão no verão. Então, lembrando, gente, que é no outono, inverno, que a gente constrói o corpo do verão. Já fiz uma aulinha de treinamento funcional, não conheço. Não gostei. Vai provando, vai experimentando, não gosta dessa, vai pra outra. O importante é não ficar parado. Realmente, é no inverno que constrói o corpo do verão. Não deixa pra última hora, não.